O jogo de hoje tem tudo para ser espetacular, porque o confronto está aberto, Caio. Não tem nada definido, Thiagão. O time da casa precisa buscar o ataque desde o começo, porque perdeu o jogo de ida, mas tem todas as condições de conseguir o resultado diante da sua torcida. Essa é a escalação do Athletic Bilbao. O técnico escolheu 4-3-3, bem convencional. Um atacante centralizado e um atacante aberto na direita, outro na esquerda. E veja aí a escalação do Barcelona para hoje. 4-3-3 é a tática que o técnico escolheu para hoje, com um atacante centralizado e dois bem abertos. E ele se manda para o ataque com a bola. E vai, Gomes! Ele se esticou todinho, mas mandou para fora. Era um cabeceio difícil, Thiago. Valeu pelo esforço. Benhato. Miquel Rico. Esse aí não precisa apresentar para ninguém. Foi e continua sendo uma peça fundamental em qualquer time, em qualquer liga de qualquer país. Sabe como ele chama, Caio Ribeiro? Lionel Messi. Monstro. Monstro. Um extraterrestre no meio do futebol. Dani Alves. Neymar. Ih, já é falta. Rapaz, o jogo começou pegado. Oscar. Interceptação sensacional. Era uma bola difícil. Foi para o gol. Que falta perigosa. O goleiro dá maior bronca na defesa. Amarelinho para ele, Caio. Já. O jogo mal começou. Ele já está pendurado, Thiago. Todo cuidado é pouco agora. Quase saiu o gol de falta por aqui. Foi para fora por pouco. Ele estava quase saindo para comemorar, Thiagão. Pegou bem na bola. Saiu a bola. É lateral para o Barça. Mordialba. Pique. Essa bola saiu. Vai ser arremesso lateral. E vai, Gomes. Benyat. Balenciaga. Benyat. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Messi. 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 Vai ser cobrado um lateral por ali. Miquel San José. Oscar. Vai para o gol. Pegou o goleiro. Bola pela linha de fundo. Escanteio. Vai bater o lateral ali na ponta. Por de Alba. E ele tira a bola de lá. Oscar. Saiu o cruzamento. Quem é que pega o rebote? Balenciaga. Disputo intensa pela bola. E vai, Gomes. Miquel San José. E Marcos. Suárez. Aduriz. Aduriz. Miquel Rico. Mandou para o gol. Vai para fora. Eu já ia gritando gol. Por de Alba. Miquel San José. Abriu o jogo na lateral. Miquel Rico. Troca de passes para tentar envolver o adversário. Chance maravilhosa. E lá vem o cruzamento. Outra finalização desse. Até eu vou vaiar aqui. Uh. Muito ruim. Pegou a bola de volta. Balenciaga. E vai, Gomes. Balenciaga. Bem, o goleiro saiu e pegou a bola para ele nesse cruzamento. Bateu. 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 Mais um pouco. Ia ser lateral, hein? Que vergonha. Aquevite. Ele tem espaço, hein? Foi bem nela. Ficou com a bola. Messi mandou para o gol. Ficou na frente da bola. Que herói. E tem Barcelona no ataque. O passe saiu. Vai levando a bola. Uma ponte monumental do goleiro para defender. Sai a bola. É escanteio. Bola na área. Bola para o gol. E a bola subiu. Três quartos da Supercopa da Espanha já disputados. E nada do empate sair do plato. O Caio já comeu todos os sanduíches que deram para a gente. Então vamos para o segundo tempo. O Caio já comeu todos os sanduíches que deram para a gente. O juizão pegou a falta ali. O juizão pegou a falta ali. Ramsey. Bola de volta no goleiro. O jogo não flui. Balenciaga. Caio, como é que está jogando o Messi até aqui, hein? Não jogou muito bem até agora não, Thiagão. Precisa aparecer mais para o jogo. Miquel Rico. Susaeta. Já não está mais sozinho. Solta essa bola, rapaz. Susaeta. Mandou por cima. Tirou um pouquinho de tinta do travessão. Ele se esticou todo para cortar o passe. O treinador está gritando aqui, inverte, inverte. É para os pontas inverterem, Caio. É isso. Ela é muito útil, principalmente se a marcação adversária não conseguir acompanhar eles. Messi. Rakitic. Benyat. Miquel Rico. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Bateu para o gol. Uma defesa para você colocar no DVD, goleirão. Muito bom. Miralem Pianic. Foi para o Atlético de Madrid. Ele saiu do Roma. Minhas fontes ainda não descobriram todos os detalhes da negociação, não, Thiago. Mas vou correr atrás de mais informações. Oscar. Ganhou só na bola. Cruzou. De soco, tira o goleiro. Tenta proteger a bola com o corpo. Miquel San Jose. Saiu a bola. É lateral para o Barça. Neymar. Cruzamento na área. Cruzou mal. E deu na mão do goleiro. Não levou perigo. Faltou capricho. Perderam a bola. E vai, Gomes. Messi. Que privilégio. O que a arbitragem vai fazer, hein? Já marcou a falta. Vamos ver se vem cartão por aí. E vai, Gomes. Marcação inteligente do Barcelona. A bola é deles. Raul Garcia. Falta perigosíssima marcada. Sorrateiramente a barreira andou e o juiz nem tchum. Barreira está avançando. Caio, vem amarelo por aí. Ninguém mandou ficar avançando, né, Thiagão? Não! Gol de quem sabe bater na bola. Falta cobrada com categoria. Teve bola na rede. Vamos ver o replay. A bola parada dele já tirou o time de muito sufoco. Ele bate muito bem na bola. E foi feliz mais uma vez. Pelo jeito, esse é daqueles caras que fica treinando falta depois do treino. Olha lá. Colocou a bola onde quis. Aduriz. E vai, Gomes. Olha o cruzamento. Mikel San Jose. Saiu o cruzamento. A zaga apareceu na hora certinha. Que perigo. Ego. 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 Próximo, a bola fora vai mexer no time, o técnico da casa. Olha o cruzamento. Ordem Alba. E a bola vai para fora. Ele ainda tentou se esticar, Thiago. Fez o que pôde. Ele muda sua equipe por aqui. Faltam só mais sete minutos. Vem a... Lá vem o cruzamento. Todo mundo respira aliviado, ele afastou o perigo. O goleiro está liberado para subir para o ataque. E está na rede. Gol! Empate no último instante. Com o goleiro fora do gol, até o meu Bulldog Fernando faria, Caio. Foi só empurrar para dentro e sair para comemorar mesmo, Thiagão. Gol estava aberto. E vai, Gomes. Miquel Rico. Valenciaga. Vamos ter mais três minutos. Benyat. Sem falta. O jogo segue. Quem? Leva a bola com a cabeça erguida. Aqui, Tite. E olha o gol do Barça. Gol! Que gol importante. Agora o jogo vai ser outro. Aqui você vê todos os detalhes do gol, por todos os ângulos. Raul Garcia. De Marcos. O árbitro afita pela última vez. Jogo encerrado. E pode comemorar. Eles são os novos campeões da Copa. E ser campeão é bom demais, Thiago. Te confesso que nessas horas dá um pouco de saudade de estar dentro de campo, viu? Está lá o time perfilado com orgulho. Todo mundo vai guardar para sempre as fotos como lembrança deste momento aí. É uma sensação maravilhosa. Depois de um caminho longo, agora todo mundo vai curtir. E aí E aí E aí Obrigado.